Olá, é um prazer estar aqui com todos vocês na segunda aula de práticas inclusivas na educação profissional e tecnológica. Hoje nós falaremos sobre tecnologia assistiva, deficiência auditiva e surdez. Bem-vindo a todos à nossa aula de hoje. Então, o que seria tecnologia assistiva? Conforme a lei 13.146 de 2015, a LBI, em seu artigo 3º, inciso 3, considera-se tecnologia assistiva, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, tecnologia assistiva é todo o arsenal de recursos e serviços que vão contribuir para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Vejamos, então, as categorias de tecnologia assistiva. Auxílios para a vida diária e prática. Aqui a gente tem o fixador de talher à mão e o anteparo de alimentos no prato. Em auxílios para a vida diária relacionado ao vestuário, nós também temos aqui o abotoador, argola para zíper e o cadarço em mola. Nos materiais escolares, nós temos aranha de mola para fixação de caneta, a pulseira de ímã estabilizadora da mão e o plano inclinado. Comunicação aumentativa e alternativa. Aqui a gente vai ter como exemplo de tecnologia assistiva os vocalizadores, vocalizadores de mensagens gravadas e as pranchas dinâmicas de comunicação com o tablet. Em recursos de acessibilidade ao computador, nós podemos observar um modelo de teclado expandido e diversos modelos de mouse. Aqui o controle do computador com movimento ocular e o mouse braille. E em sistemas de controle de ambiente, a gente vai ver que através do controle remoto, as pessoas com limitações motoras, elas podem ligar, desligar e ajustar aparelhos eletrodomésticos como luz, o som, televisores, ventiladores, executar a abertura e fechamento de portas e janelas, receber e fazer chamadas telefônicas, acionar sistemas de segurança, entre outros, localizados no quarto, na sala, no escritório, na casa e nos arredores. Como exemplo de tecnologia assistiva, nós temos também os projetos arquitetônicos para acessibilidade. E aqui nós temos um exemplo de projeto de acessibilidade no banheiro. Aqui o projeto de acessibilidade na cozinha. Temos também um projeto de acessibilidade no elevador. E aqui, órteses e próteses, que também são tecnologia assistiva. Então as próteses são peças artificiais que substituem partes ausentes do corpo. Já as órteses são colocadas junto a um segmento do corpo, garantindo-lhe um melhor posicionamento, estabilização e ou função. Então são normalmente confeccionadas sob medida e servem no auxílio de mobilidade, de funções manuais, de correção postural, entre outros, tá? Então no exemplo nós temos próteses de membros superiores e órteses de membro inferior. O atendimento educacional, ele deve atender as necessidades específicas de cada sujeito, mediante a construção de um processo de ensino e aprendizagem, pautado no princípio inclusivo de atendimento a todos. Vejamos algumas práticas inclusivas, relacionadas às pessoas surdas ou também aos alunos com deficiência auditiva. Segundo o censo mais recente, viviam em 2010 no Brasil, mais de 9.600.000 pessoas com deficiência auditiva. De acordo com o decreto 5626, de 2005, que regulamenta a lei nº 10.436, de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, e o artigo 18 da lei nº 10.098, de 2000, em seu artigo 2º, para os fins deste decreto, considera-se pessoa surda, aquela que por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, Libras. Parágrafo único, considera-se deficiência auditiva, a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, a ferida por audiogramas nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Ou seja, na realidade, quando a gente fala sobre perda auditiva, nós vamos ter duas concepções. Nós temos uma concepção patológica que vai trabalhar com a questão de que as pessoas com perdas auditivas, elas pertencem ao grupo de pessoas com deficiência auditiva. Mas nós temos um grupo linguístico, uma concepção linguística, que vai partir da concepção de que existe um grupo, dentre essas pessoas com perda auditiva, que interagem, que se comunicam em sociedade pelo meio do virtual, do visual. E aí, a esse grupo de pessoas que se comunicam pelo visual, dá-se o nome de surdo. Então, nós vamos ter, no grupo de pessoas com perda auditiva, aquelas pessoas que, de acordo com o decreto 5626, vão ser pessoas que vão ter perda auditiva a partir de 41 decibéis, bilateral, ou seja, dos dois ouvidos, e que essa perda tem que ser aferida por audiograma, a esse grupo dá-se o nome de deficiência auditiva, pessoas que têm deficiência auditiva. E ao grupo de pessoas que têm perda auditiva, não importa qual seja essa perda, tá? E precisa-se interagir em sociedade pelo meio do visual, a esse grupo nós chamamos de surdos, tá? Aqui nós temos a Manuela. E para a gente, para que cenas como essas que vocês verão com a Manuela deixem de ocorrer, tá? Para que professores tenham alunos surdos em sala e deixem de ficar fingindo o que estão ensinando e os alunos fingindo o que estão entendendo, nós vamos assistir esse vídeo de Manuela e tentar entender que, através de práticas, através da nossa acessibilidade metodológica, a gente pode mudar a realidade de muitos alunos surdos. e aí a gente pode mudar a realidade de muitos alunos. E aí E aí E aí E aí Bom, então vejamos Algumas dicas De acessibilidade metodológica Algumas dicas para a promoção De práticas inclusivas Então aqui a gente tem Utilizar vocabulário e comandos simples Claros nas atividades que instala Não modificar o vocabulário Os comandos, as instruções As questões Somente na hora das avaliações Utilizar imagens, figuras, gráficos, filmes Materiais visuais O professor deve utilizar De variados recursos E estratégias visuais Pois, ao contrário, seu aluno Em nada se beneficiará Das aulas Aqui a gente vai ver o papel Do tradutor-intérprete educacional Que limita-se às aulas Ele não deve ser tratado Como acompanhante do estudante Ele não possui necessariamente Uma formação pedagógica Então, portanto, não é Ele não é o professor do estudante E ele não tem de se responsabilizar Por nenhum recurso Ou repasse das aulas O intérprete tradutor de livros No ensino Ele é um intérprete especializado Que precisa ter conhecimento teórico Da área na qual ele irá atuar Como intermediário Para contextualizar corretamente O que está sendo ensinado Ou discutido O intérprete Em algumas aulas ou palestras Ele deve se situar fisicamente No mesmo nível Que o professor Que o palestrante Para que o estudante Não tenha que modificar O campo de visão O professor deve Na maioria das vezes Falar fluentemente E sempre completando o raciocínio Para facilitar o processo tradutório O intérprete tradutor de libras Seja ele educacional Ou especializado Ele exerce o papel de intermediário Entre o professor E o estudante E vice-versa Até para poder compreender As dúvidas Ele precisa ter conhecimento Do assunto Então é importante Que o professor Entregue com antecedência E discuta com o intérprete O material das aulas Durante o ensino De cálculos E apresentação De fórmulas E esquemas Geralmente dispensa-se A atuação Do tradutor Intérprete De libras Língua portuguesa Pois trata-se De algo totalmente visual O professor Não pode falar de costas É fundamental Que o professor Fale de frente para a turma E não voltado Para o quadro Ou projeção Pois ele Assim vai dificultar A leitura labial Dos estudantes Que a realizam Lembrando Que nem todo Estudante Com surdez Nem todo Estudante surdo Ou com deficiência Auditiva Faz legal Tá Olha nesse caso Mesmo Que Aqui Mesmo que o aluno Fizesse Leitura labial Seria muito difícil Ele fazer a leitura Com esse bigode Aí do professor Né O professor Ele deve procurar Ficar em um espaço Em um único lugar Na sala de aula A constante Movimentação Do professor Dificulta A leitura labial Dos estudantes Que a realizam Também dificulta Para aqueles Que possuem Resíduo auditivo Visto que o som Da voz Vai mudando De intensidade À medida Que o professor Se afasta Então é fundamental Que o professor Fale de frente Para a turma E não voltado Para o quadro Ou projeção Além disso Deve-se evitar Que tanto o professor Como os demais estudantes Passem pela frente Do tradutor E intérprete De língua Sem boa portuguesa O grau De atenção E de foco Necessário Para quem faz Leitura labial Ou acompanha A língua de sinais É muito intenso Então o professor Não deve se estender Por mais de 15 minutos Sem oferecer Uma quebra Provocando perguntas Ou uma pequena discussão Para me permitir A leitura labial O rosto do palestrante Deve estar Bem visível O palestrante Não deve utilizar Microfone Que esconda a boca Se o microfone For mesmo necessário Deve-se utilizar Preferencialmente O de lapela Que possibilitará O uso Do sistema FM Pelos professores Em diferentes ambientes As palestras Sempre que possível Devem ter o apoio De imagens É impossível Para quem faz Leitura labial Acompanhar Mais de uma pessoa Uma discussão Ao mesmo tempo Então em grupos De discussão O aluno surdo Ele pode participar Mas da mesma forma O ruído Produzido por várias Vozes simultâneas Diminui a compreensão De quem utiliza Próteses auditivas O intérprete Também só consegue Interpretar Um indivíduo De cada vez Então é necessário Nesses grupos De discussão Organizar os grupos Em círculo Ou na forma de um Para que todos Os indivíduos Do grupo De discussão Estejam com os rostos Visíveis Em uma sala de aula Deve-se evitar Que um estudante Ouvinte Faça uma pergunta Ou apresente Uma resposta Para o professor Do fundo da sala É imprescindível Que perguntas E respostas Sejam apresentadas Pelo autor Na frente da turma Ou que sejam repetidas Pelo professor Na frente de todos Para permitir A leitura labial Facial E corporal Bem como Para que sejam Realizadas Em libras Os vídeos Devem fazer A tradução Simultânea Para libras E possuir Legendas Para os surdos Oralizados Que leem Em língua portuguesa Idealmente A janela em libras Deveria ser De tamanho grande E no mesmo nível Que a informação visual Apresentada no vídeo Isso é necessário Para que não se perca A informação Ao mudar O campo visual Da imagem Do vídeo Para a da janela De libras Então janelas Muito pequenas Também dificultam Que o estudante surdo Acompanhe A expressão facial Do intérprete Ao projetar imagens É necessário Levar em consideração Que o estudante Não pode olhar Para o mesmo tempo Para os sinais Do intérprete E para a projeção De forma semelhante Também não é possível Fazer leitura labial E desviar o olhar Para o que está sendo projetado Então Idealmente Projeta-se a imagem E depois de alguns segundos Se inicia a fala Tomando o cuidado necessário De efetuar uma pausa Para que a mensagem Seja transmitida Por sinais Ou por oralização Cada vez que um novo elemento Na imagem For citado Ou apontado O professor deverá Manter a imagem Apontada Mesmo após A sua fala Ou seja Permanecer com o destaque Por mais alguns segundos Também é importante Lembrar que a projeção Não pode ser realizada No escuro Não podendo ser De outra forma O intérprete Deverá ter um foco de luz Em sua direção Gente Também é difícil Para o estudante surdo Ele manter a atenção Bivalente No que é dito Pelo professor Ou intérprete de livros E fazer anotações Ao mesmo tempo Idealmente Deveria ser oferecido Um recurso De programas Ou aplicativos Que transformam Voz em texto Permitindo-lhe acompanhar O que está sendo dito Por meio de sinais Ou leitura labial Bem como Sendo capaz De recuperar As anotações da aula Os professores Deveriam também Permitir que Suas aulas Fossem gravadas Em vídeos Para consulta Posterior Aqui sobre Termos técnicos Eles devem ser Explicados E apresentados De forma escrita Ao mesmo tempo Que verbalizados É importante lembrar Que faltam Muitos sinais técnicos Em libras O que pode dificultar O papel do intérprete E o aprendizado De surdos Sinalizantes Não é possível Fazer leitura labial De um termo Desconhecido Pelo estudante surdo Caso tenha que falar Sobre algum conteúdo Específico De forma resumida É importante Que não se perca O conceito global Do que se quer transmitir Há alguns glossários Disponíveis na internet Em sites de busca Para professores E intérpretes Pesquisarem Os sinais Antes de passarem O conteúdo A ser ministrado Os glossários São comumente Catalogados De acordo Com a área De conhecimento Como saúde Arquitetura Etc Sobre as aulas práticas As aulas práticas Demonstrativas Elas devem ser Oferecidas De tal forma Que os estudantes Possam enxergar O que está sendo feito E ao mesmo tempo Observar a sinalização Do intérprete Ou fazer a leitura Labial do professor Então devem ser tomados Os mesmos cuidados Necessários Em apresentações Que exijam projeções Isto é Falar Depois demonstrar E repetir O que foi feito De forma resumida As aulas envolvendo Atividades práticas Realizadas pelo estudante Elas são mais complexas Então não é possível Falar Ou sinalizar Nas costas do estudante Por isso É necessário Se posicionar Sempre de frente Para dar as explicações Também não é possível Falar ou sinalizar Para o estudante Enquanto mesmo Executa uma função Como por exemplo Olhar através Do microscópio Prestar atenção Na balança Ao pesar uma substância Escrever em computador E receber instruções Tá De forma semelhante Cabe lembrar que Um surdo sinalizante Com as mãos ocupadas Não pode sinalizar Ou fazer perguntas Ao mesmo tempo Piscar a luz Do ambiente Também pode ser Uma maneira eficaz De se chamar A atenção Do estudante surdo Quando este Não puder ser tocado Ou não estiver olhando Estudantes surdos Eles necessitam Enxergar O intérprete E o professor De maneira clara E sem esforço Então a distância ideal Não deve exceder Dois metros Deve-se sempre Reservar e oferecer Os assentos da frente Para estudantes surdos O estudante surdo Ele necessita enxergar Com clareza Para acompanhar Os sinais Do intérprete Ou fazer a leitura Labial dos professores Então a luz Não pode estar situada Por trás do professor Ou do intérprete Tá Por isso Porque isso vai produzir Uma sombra E essa sombra Dificulta a visão Então outro aspecto Importante É não permitir Que durante uma projeção A sala Fique completamente escura É fundamental A presença De um foco de luz Onde se encontra O intérprete Ou o professor E que deve estar Sempre no mesmo nível De visão Do que está sendo projetado Bom Deve-se evitar Também a poluição visual Tá Então no local Estabelecido por um intérprete Por exemplo Deve-se evitar Que haja passagem De pessoas Que tenha fundo Com banners Que tenha bandeiras Tá Enfim Qualquer coisa Que venha A atrair A atenção visual E distraia O estudante Muitos ruídos Também Que são percebidos Por nós Podem dificultar A clareza Da audição De estudantes surdos Ou com deficiência auditiva Principalmente Daqueles Utilizando aparelhos auditivos Por exemplo As luzes fluorescentes Elas produzem Um ruído Um zumbido Que afetam As próteses auditivas Dificultando a compreensão Do que é ensinado As janelas E portas Abertas Permitem ruídos Que interferem No que está sendo dito Deve-se tomar cuidado Com ruídos de fundo Por exemplo Um equipamento ligado Um ar-condicionado Por exemplo Que não afetam O ouvinte Mas interferem Na clareza necessária Para a audição De indivíduos surdos Que apresentam Resíduos Para a audição E daqueles usuários De próteses Aqui nós temos Alguns exemplos De aplicativos Úteis Aqui são alguns Aplicativos Conversores de voz Em texto Aqui exemplos De aplicativos De transcrição Tá? São parecidos Com os anteriores Mas tem um diferencial Esses fazem A transcrição De áudios digitais Em textos De forma Não automática Tá? Aqui nós temos Mais alguns exemplos De aplicativos São aplicativos Que fazem a tradução De áudios E vídeos Da língua portuguesa Para libras Aqui Mais exemplos Agora São de Aplicativos Usados Para trocas De mensagem Em texto Em vídeos Ou em Videoligação E aqui é um dispositivo Eletrônico Que tem a função De ampliar A intensidade Dos sons Do meio ambiente Além de permitir Que o usuário Utilize o som Residual Do seu ouvido O som captado Pelo AASI Não é igual Ao de uma orelha Sem deficiência Aqui um aparelho De amplificação Sonar individual Aqui nós vamos ter Um modelo De dispositivo De sistema De frequência Modulada Pessoal Esse equipamento Ele tem a função De eliminar O ruído De fundo No ambiente Como por exemplo A reverberação O eco Uma vez Que os AASI Eles ampliam Todo o som Do ambiente E aqui Vou falar um pouquinho Sobre o implante coclear É um dispositivo Eletrônico Biomédico De alta tecnologia Ele é desenvolvido Para realizar A função Das células Ciliadas Da cóclea Que estão Danificadas Ou ausentes E proporcionar A estimulação Elétrica Da fibra Do nervo auditivo Remanescente Ela não cura O implante coclear Não cura surdez E é indicado Para pessoas Com perda auditiva Neurosensorial Bilateral De grau severo E profundo Que atendam Critérios definidos Segundo Grupos de idade Ok Aqui dispositivos Eletrônicos Nós temos aqui O barra Também chamado De prótese Ancorada No osso É um dispositivo De titânio Que usa A capacidade natural Do corpo De conduzir O som Através dos ossos Agora a gente Se despede Não esqueçam Qualquer dúvida Que vocês tenham Qualquer Informação A gente está disponível Nos fóruns Referentes a cada semana No AVA Tá Fiquem à vontade Para interagir com a gente Foi um grande prazer Poder juntos Multiplicarmos Experiências Tá Muito obrigada A todos